A Noite Vem A Luta Com Certeza É Culpada Dessa Dor Feito Um Reféio Você É Obrigado A Viver Nessa Angústia Sem Querer O Mundo E Tudo Em Volta Está Vazio Pra Te Socorrer Difícil Acreditar Que A Sua Vida Até Hoje Não Morrou Nada Preenche O Que Falta Em Você O Que Você Sente Não Tem Como Descrever Na Sua Mente Já Não Tem Mais Solução Mas Olha Pra Frente Deus É Sua Direção Vai Mudar Sua Vida, Sua História Vai Mudar Sua Dor, Sua Angústia Vai Passar Tudo Que O Senhor Falou Vai Se Cumprir Essa Porta Logo Vai Ter Que Se Abrir Vai Abrir Vai Mudar Seu Caminho, Seu Destino Vai Mudar Esse Pronto No Seu Rosto Vai Passar Nessa Guerra Você Pode Escrever Que A Vitória Deus Garante Que A Vitória Deus Garante Pra Você Que A Vitória Deus Garante Que A Vitória Deus Garante Na Sua Mente Bom Em Sua Mente De O Rosar Que Horse É Sua Mente